Música Para o amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão do erro desenfreada Te trago mil rosas fobadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas almas pancadas Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado Música Agora eu sei Exatamente o que fazer Vou recomeçar Poder contar com você Pois eu me lembro de tudo Então eu estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Segurei minhas lágrimas Mas não queria demonstrar emoção Já que estava só pra observar E eu aprendi um pouco mais Contra a percepção Eles dizem que possível encontrar O amor sempre terá razão Mas pra ninguém tem pensamento Forte e impossível Só questão de união E disso os loucos sabem Só os loucos sabem Só os loucos sabem Dizem que os loucos sabem Só os loucos sabem Sempre fui guerreira Mas foi de primeira que vi em defesa Coração perdeu a luta Coração perdeu a luta sim A luz me perdeu A vida de solteira Quero sexta-feira Estar contigo na régua Juntos do ladinho E beijo a noite inteira Sete na banheira Vou tirar canseira Quero do início até o fim E fixa o olhar Fim pra te olhar Não te falar Fui a luta com o seu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o seu amor Eu cateou Me tonteou Fui a tona Fui a luta Foi que eu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o seu amor Eu cateou Me tonteou Fui a luta Fui a luta Foi que eu Que mulher ruim Jogou minhas coisas fora Disse que isso A cana não tem o mais bom A casa é minha Você que vai embora Já tá saia da sua mãe Me deixa bem pro chão É de tronate De penteia É senhinha É minha pia do mundo A raiva era tanta que eu nem Reparei que a doa Diminuía A doida Cabe e veja na hora Disse que se fossem Eu não quero viver mais não Me diz Deus O que é que eu faço agora O que é que eu faço agora Se não olhando desse jeito Ela me tem na mão Meu filho aguenta Quem mandou você gostar Dessa mulher de fases Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fases Questa mulher de fases Saiba Questa mulher de fases Volgada e teасибо Pavel da fases Arnie Estrela Alguém Questa mulher de fases Ac Grö unex